O Tribunal Regional Eleitoral informou que faltam apenas sete meses para o fim do cadastramento digital. Nas eleições do próximo ano, passa a ser obrigatória o uso da biometria e o não cadastramento pode cancelar o título de eleitor. O cadastramento da biometria está ocorrendo em todo o país e tem como objetivo tornar a identificação do leitor na hora do voto mais segura, eliminando o risco de fraude e de troca de identidade, mesmo que sem intenção, durante a votação. Desde 2015, é possível cadastrar a biometria em todo o estado de São Paulo. Mais de 8 milhões de paulistanos já se cadastraram. Porém, esse número representa apenas 24,6% da quantidade total de eleitores do estado. O eleitor que não se cadastrar terá o título cancelado e não poderá tirar RG, CPF, tomar posse em concurso público e nem se matricular em rede de ensino fiscalizada pelo governo. Para realizar o cadastramento da biometria, é necessário agendar um horário no site do TRE até o dia 28 de março de 2018. Em Mogi das Cruzes, os eleitores podem ir até o Poupatempo da Cidade, localizado na Avenida Vereador Narciso Yang e Guimarães, número 1000, no Centro Cívico, com RG, CPF, título de eleitor e comprovante de endereço. O atendimento é realizado por ordem de chegada e é um procedimento simples. Maria Eduarda Barrios, de Mogi das Cruzes, para a Rádio BMC.